Então, né? Eu tô aqui no início do vídeo, né? Só pra avisar pra vocês derem like, né? Se vocês derem like, o Zeno e o Samar vão ficar bem felizes, né? Mas se vocês não derem like, o Zeno e o Samar vão subir com todo o universo 7, né? Então, tchau, né? Bora, bora, bora! Bando uma bônus, só desoa, vai. Fala, galera do YouTube! Beleza aqui? Fala o Trevor! Estamos aqui pra mais um vídeo. Olha o que a gente vai ter que fazer hoje, Alvinho. Tô comendo chocolate. Tá comendo chocolatinho? Eu tô. É mar isso? Não. Tu não sabe o que é isso? É Marte. Mentira. É Marte. Legal, hein? O Ficou três chocolates na boca. Tá na hora, né? Nossa, Wolf, quem é isso, Wolf? Tá gostando do chocolatinho, Wolf? Tá, tá, acabei. Vai. Agora eu tô suave, vai. Tá suave. Tá, é Marte mesmo, certeza? É, Marte. Ah, tá. Beleza. Se eu não passar pra semifinal, já tá ligado, né, Trevenhinho? Ah, tu não tinha mais essa aí, mano. Não faz isso, não, mano. Ah, não, não, não. Imagina se todos os teus hipnoses funcionarem, a Trevenhinho vai falar, não vou ficar com a final, não, mano. Pensa pelo lado bom. Imagina, eu fio. Tá, acho que vai ficar legal. Show. Nossa, é meio difícil, né, Trevenhinho, isso, né? Meio, porque é Marte, tá ligado? Meio complicadinho. Todo mundo vai fazer o Marcianozinho, eu não vou fazer. Nossa, eu podia ter feito o carinha lá, o... O John, o John lá, o Guerreiro de Marte lá, o do ADC, tá ligado? Ah, podia mesmo, né, velho? Esqueci dele. Nossa, eu pus a terra. Pus a terra? Aham. Ah, mano, tá suave, mano. O meu tá legal até, mano. Eu sei que alguém vai fazer algum ET, alguma coisa, que vai voltar melhor, mas o meu ficou acessível. Olha lá, olha lá. Olha o meu lá embaixo. Ah, tem aquele lá? O que que tem a ver o Sans, mano, com isso, velho? Ah, que ele é um ETzinho. Não é dele, mano. Aí, ó. Não Trevenhinho, beleza. O que que... Tá, vamos voltar nesse aqui, eu gostei desse aqui, vai. No Theadoliday. Tá, beleza. O que é isso ali? Não tem água. Ah, legal, legal. Vai ganhar pela criatividade, quer ver? Vai ganhar pela criatividade. Voltei nele, voltei nele. Cara, ele fez o sol queimando o Marte ali, tá ligado? Voltei no Trevinho. Beleza. Vai, Trandão. Vai, Trandão. Vai, Trandão. Ele fez esse Marte muito perto da Terra, eu acho. Vai, Mr. Maime. Aê, beleza. Não, Mr. Maime. Vou voltar na água, mano. Tá legal, a água, hein? A água tá da hora, mano. Eu acho que ele vai ganhar água, mano. Vai ganhar de mim, eu acho. Será, mano? O que que ele falou ali? Eu entendi. Trevor wasn't doing it. Trevor não pode ganhar. Por que não? Why? Oxi. Eu acho que é porque você tem youtuber, tá ligado? Ah, não. Os caras são surfers. Ah, não, mano. Hum... Não sei também. Eu não gosto quando esse cara quer, tipo, ah, só porque o cara tá alto, não pode ganhar, tá ligado? Ah, oxi. É. Não teve final, Trevinho? Não, não teve final. Ué. Sei lá. Sei lá, não entendi também. Ué. Trevinho, eu vou apelar agora. Vou mesmo? Mas eu vou mesmo. Sem dúvida. Dúvida que você apela um monte agora e você ganha, Trevinho. Eu vou apelar, mano. Eu vou apelar um monte. Desenha com o pé, então, mano. Tu viu isso, Rov? Tu viu isso? É, só porque tu tem a tag youtuber, você não pode ganhar, tá ligado? Tô louco. Que viagem. Eu vou apertar algum botão pra esconder essa tag aí, tá ligado? Será que tem como? Eu não tenho, né? Mas será que tem como? Não sei. Não sei. Oh, Hypixel. Sorta a tag pra nós. Sortei fofinho, mano. Vamos lá, então. Vou apelar, Trevinho. Faz o Goku com o headset, Trevinho. O headset da Razor, tá ligado? Beleza. Nossa, é difícil, mano, o microfone. Faz o Goku cantando, mano. Pensa pelo lado do bom. Tô com o microfone na minha frente. Não, eu também tô, tá ligado? Mas sabe qual o microfone? Eu quero aqueles... Trevinho. Nada não, ao fim. Você vai me zoar. Tá, beleza. Eu vou fazer isso aqui. Microfone não, mano. Vai ser. Beleza. Microfone, Trevinho. Fala aí. Cor do teu microfone? É, fala aí. Caraca, eu vou fazer a cor padrão dele, mano. Que cor preto? É. É o que tem pra hoje, né? Se não fizerem... Mas é, eles pensam que é outra coisa sem ser isso, tá ligado? Ai, meu Deus, travou tudo agora. Oxi. Sério? Do nada travou tudo. E tipo, tava sem FPS, tá ligado? Aqui do lado do meu freps, tava dizendo aqui, mano. Mas ficou de boa já? Ficou de boa, mano. Oxi. Do nada. Tava tudo travado, tá ligado? Acho que era trollagem. Era trollagem do freps, Trevinho. A galerinha tá tudo comentando, né? Trollagem. Trollagem, né, galera? Beleza? Meu microfone ficou monstro, Trevinho. Ah, o meu tá... O que? O meu tá muito monstro, Trevinho. O teu tá monstro ali? Ai, meu Deus. Não se complica, Trevinho. Mano, vai, vai. Vai ser assim mesmo. Eu acho que foi o melhor desenho que eu já fiz. Vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu não vou falar nada, mano. Tá. Não entendi, não entendi, não entendi. Olha o meu! Cadê, cadê? Ah, o alfinho ali, ó. Eu te mostro, mano. Ah, é o alfinho. É o bigodão, mano. Se o bigodão... E aí? E aí? O bigodão ganhou? Vai ganhar, vai ganhar. Vai, o cebolinha, o microfone vai ganhar. É, o cebolinha! O bigodão! Eu não tinha visto aí, eu mudei o voto, tá ligado? Beleza? Ih, voltou na batata, mano. Batata tá no show ali, mano. Mano, o meu não ficou tão bom, mano. Mas, tipo, eu tinha uma ideia, tá ligado? Mas, demorou muito pra eu fazer, tá ligado? Vamos ver aqui. Olha lá, olha lá. Ah, ficou mó realícia, Trevinho. Olha lá, tá vendo? Mas foi mal, Trevinho. Mas o meu bigodão vai ganhar, mano. Desculpa, mano. Desculpa, Trevinho. O bigodão? Não, só não vai, então. Mas já passei pra semifinal. Nem passei pra semifinal, Fim. Não, mano. Mas, fique tranquilo que o bigodão vai ganhar, Trevinho. Mano, eu vou votar só de zootreia nesse aqui agora também. Só de zootreia. O sorvete é o mano. Mano, eu acho que... Olha o bigodão, mano. Bota no bigodão, mano. Bota no bigodão, mano. Bota no bigodão. Mano, é tipo o cajado do Wizz no microfone, treinado, Fim. Mano, bota aí, mano. É, eu fiz... Pensando no cajado do Wizz, né, Fim. É. Ganhei? Ganhou! Vamos ao semifinal, Fim. Vamos fazer o Fim ganhar. Vamos fazer o Fim ganhar. Vamos fazer o Fim ganhar. Mano, se eu ganhar, mano, eu vou falar que era trollagem. Vai, 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 vai. Todo mundo bota no bigodão. Bota no bigodão. Ah, mano, eu tô vendo aqui os votos aqui perto, mano. Não, não, não. Mano, o Cebolinha de bigode com o cajado do Wizz no microfone, mano. Eu ia ter que ganhar, mano. Nossa, que maldade, né, Fim. Mas ficou em segundo lugar, Fim. Eu queria um bigodão, merecia o primeiro lugar aqui. É, cinema, Fim. Nossa, como que eu vou fazer um cinema? Legal, mano. É trollagem, né, cinema? Eu já sei como eu vou fazer, mano. Mas eu não vou me complicar, tá ligado? Ai, mano, pera. Eu tenho que pensar aqui. Mano, eu não consigo fazer um negócio reto, Tio. Ah, eu não vou ficar preocupando em fazer coisa reta, Fim. Pelo amor de Deus. Se eu ficasse preocupando em fazer coisa reta, Fim, eu ia sair em um canto, Fim, sério. Fim? A tela é. Oi, é que a tela é reta. Ah. Tem toque, Fim, dessas coisas? Tenho, mano. Muito. Não saiu retinho, Fim? Não, mano. Agora vai sair, com certeza. Beleza. O que que você ia fazer, Trevinho? Cinema. Mano, sabe o que é bom, mano? Tem algum bagulho ali de quadrado que você nem usa, né, Fim? Que? É, sério. Pera, aquilo ali faz quadrado? Aham. Mas que tamanho de quadrado? Eu não sei direito. Deixa eu ver aqui. É, ó. É, ó. Dá pra fazer do tamanho que quiser, Fim. Ah, mentira, mano. É, sério. E por que você nunca me avisou? Porque eu só descobri agora também, não se preocupa. Isso não é o único, não. Tá, Fim? Nem eu sabia disso, Fim. Tá, beleza. O que? Meu Deus, que magnífico. É tipo um hard-edit. É tipo um hard-edit, Fim. O Fim adora o hard-edit, né, Fim? Nossa, mano. Agora os desenhos vão ficar bons. Tem muita coisa aqui. Se eu soubesse fazer isso aqui, tá ligado? Eu... 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 Eu teria usado isso aqui, mano. Tipo, tem várias coisas que eu não usei porque eu não sabia sobre essa ferramenta, tá ligado? Nossa, muita trevinha, mano. Tem muita coisa que dá pra fazer. Tá. Beleza. Ok. Ok. Tá, show. Vou fazer o Godzilla aqui, mano. Aonde? Não se lembra? É. Beleza. Beleza. Vai estar destruindo tudo os prédios. Ah, mano. Será que vai dar pra entender que isso são poltronas, mano? Ah, acho que vai, né, mano? Ah, eu escrevi na hora. Eu escrevi na hora, mano. Fica na hora, ficou na hora. Fica na hora, vai. Ah, mano. Hã? Olha embaixo, Trevinho. Ufão, vou voltar no Ufão. Eu ia escrever Marvel. Ficou ma... Mar. Mar. Maffe. Ó, uó. Ó. Ó lá o meu fim. Nossa, ficou topa voltar no Coelhinho, mano. Não, o Coelhinho não. Não, não, não. Caraca, você ainda fez uma... Tipo, parece mesmo que eu não sei. Ah, vai ganhar, não tem como. Não tem como, Trevinho. Ah, veja bem. Nossa, aquele tá legal também, mano. Gostei daquele lá. Esse aqui não tem filme do Minecraft, eu tenho. Mano, vai ter o filme do Minecraft ano que vem, eu acho. Se não me engano. Nossa, mas faz tempo que tá falando desse filme do Minecraft também. É. Talvez daí ele tá tentando fazer um filme, né? Ah, clacrete. Que legal. Eu não entendi os outros, mano. Esse rosa também não, eu vou voltar nesse daqui. Vou voltar nesse ali, ó. O que tem um fantasma ali, ó. É, eu também voltei nesse, ficou mais legal. Tá. Beleza. Fantasma versus Creeper. Fantasma. Fantasma? Fantasmão? Fui de fantasma, tá mais legal. Fui de fantasmão também. Vamos ver agora. Vou botar uma ganha de mim, tá ligado? Oh, 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 Godzilla, hein, Godzilla. Coelhinho, mano. Godzilla, que coelhinho, filho? Não tem nem coelhinho. Botei você, vai. Eu tenho até a plateiazinha ali, ó, filho. Lá pra andar, tá ligado? Botei no fantasma, foi mal. Ô, louco. Eu tô zoando, botei em tu, mas que está... Eu acho que tu vai ganhar. Yeeees, GG. Devo, eu falei que eu voltaria. Eu falei que eu ia voltar. Eu pensei que o nome do cara nem empatou ali, ó. Ah, não. Falei, ah, não, empatou, não. Então, galera, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falouzinho, tchau. Dá um tchau, fim. Tchau.